Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer ao Grupo Verde pelo convite. E, diferentemente do Val, eu não vou discutir o 15º, a classificação psiquiátrica da EPA, da Associação Psiquiátrica Americana, como um todo. Vou discutir um aspecto bem específico, que é a questão do diagnóstico de episódio maníaco. O que mudou do 14º para o 15º. Aqui não é para vocês lerem, só para ter uma ideia de quais são os critérios para mania no 15º. O que mudou foi o seguinte. Mudou possivelmente o critério A, do qual eu vou falar bem mais daqui a pouco. O critério B mudou uma besteirinha, que se tirou o adjetivo prazerosas, que se refere a atividades em excesso, que está no critério B. Uma outra modificação, que, para fazer o diagnóstico de episódio maníaco, não tem mais exigência de não satisfazer os critérios para episódio misto, porque deixou de existir essa categoria, episódio misto no transtorno bipolar. A questão de presença de sintomas depressivos na mania ou maníacos na depressão virou um especificador de mania e de depressão. E houve uma modificação também no critério D, porque até o 14º, se o quadro maníaco começava após o uso de antidepressivo, ou após o uso de algum estimulante, ou após ACT, você não poderia dar o diagnóstico de mania primária, portanto, não poderia dar o diagnóstico de transtorno bipolar. Mas, a partir do 15º, se o quadro de mania começa após essas situações, mas o quadro maníaco demora mais do que o esperado, aí sim você pode dar o diagnóstico de mania. Se o paciente tomou antidepressivo, por exemplo, entra em mania, ele para de tomar o antidepressivo, já não tem mais antidepressivo fazendo efeito, mesmo assim ele continua em mania, aí você pode dar o diagnóstico de episódio de mania, o que você não podia até o DSM-IV. Como eu falei, eu vou focar na questão da mudança do critério A. Teve uma importante modificação. Até o DSM-IV, era necessário, para se dar o diagnóstico de mania, que houvesse euforia ou irritabilidade. Mas, a partir do DSM-IV, tem que haver euforia ou irritabilidade e aumento da energia ou da atividade motora. Passou a ser obrigatório não só ter uma alteração do humor, mas ter também, ao mesmo tempo, a alteração da sensação subjetiva de energia, um aumento da sensação subjetiva de energia e ou um aumento da atividade psicomotora. O tema que eu vou discutir aqui é se esse aumento da energia da atividade motora pode ser a alteração cardinal, central, fundamental da sensação subjetiva de maníaca e não as alterações do humor. Essa apresentação se baseia num trabalho que eu e meu grupo de pesquisa no IPUB, no Estúdio de Psicatria da UFRJ, no Rio de Janeiro, trabalho que a gente publicou no Journal of Affected Disorders este ano. O Kreplin, ele definiu as síndromas maníaca e depressiva. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.